Fala, taverneiros! Aqui com o seu André Pega, esse é o Taverne Review e hoje estamos aqui no canal para trazer para vocês uma decklist de Nilfgaard. Nilfgaard Mid-Range, sem mais nem menos, né? Uma das listas mais fortes que está rodando aí no meta atual. É uma lista muito, muito poderosa, muito boa para afinamento, faz bastante ponto, muito rápido, apesar de ser um pouquinho difícil de usar. Mas isso aí fica tranquilo que a gente vai explicar na íntegra aqui para você como utilizar essa lista. Começando pela habilidade de líder de decisão tática. É uma habilidade de líder muito legal que faz surgir e usa o Morvan Boris, né? Essa carta, esse soldado, para ser mais preciso, além dos 7 de base de poder, tem uma habilidade de mobilização muito interessante. Ele vai comprar até 3 cartas e colocar o mesmo número de cartas no topo do seu baralho, na ordem que você for colocando. Então, a ideia é que você consegue trocar algumas cartas que estão na sua mão e colocar outras no topo do seu baralho. Que cartas você vai querer colocar no topo do seu baralho? Bom, o Afan eu não preciso nem falar, né? É clássico das listas de Nilfgaard, mas, além do Afan, você vai querer colocar os Majicidas também. Então, você vai fazer um combo muito forte com essa habilidade de líder, que tem potencial de fazer os 7 mais 5 do Afan, mais 4 de cada um dos Majicidas, né? Então, 8 mais 5 mais 7 faz aí seus 20 pontos. Sem contar, por exemplo, a habilidade de mobilização de Sargento e coisas assim, né? A própria Queda Invernal, que é um combo muito forte. Então, faz muito, muito ponto numa rodada só. É muito forte, né? Essa habilidade de líder. E a ideia é que você utilize ela no round 3. Não precisa ser no final do round 3, mas, assim... No round final da sua partida, beleza? Se você quiser tentar ir pra um all-in no round 2, você até pode, né? Utiliza no round 2. Mas, é uma habilidade muito forte e muito importante que você quer segurar, se possível. Outra coisa que vale comentar é que a gente utiliza a nova carta, né? Que chegou nesse último patch, que é a Andarilhas do Crepúsculo. Essa carta neutra, de bruxo, né? Que começa sempre no lado esquerdo da sua mão. Começa com a última carta da sua mão. E ela vai, ao final de cada turno, andando, né? Ela vai um passo de cada vez. Vai passando uma carta por vez. Quando ela chega na ponta da sua mão, se você não tiver passado o curvo, ela vai entrar no tabuleiro. Lembrando que ela se reforça pra cada rodada que passa. Ela vai entrar no tabuleiro reforçada. E vai fazer você comprar uma carta adicional. Então, é uma carta que faz muito ponto, né? A Andarilhas é uma unidade excelente. Faz muito valor. Chega, às vezes, a 14 pontos, né? Porque nesse deck especificamente, você ainda vai comprando outras cartas. Então, ela vai andando mais ainda, né? Então, é bem legal. Muito, muito forte mesmo. Faz bastante valor. Dificulta um pouco o seu round 1. Porque ela começa sempre na sua mão, tá? Ela sempre vai vir na sua mão. Mesmo você demulga, né? Geralmente, não é isso que você quer fazer, certo? Então, é uma carta muito forte. Bem consistente. Faz bastante valor. E você quer tentar não utilizar ela no round 1. Tá? Você quer tentar segurar ela. Tanto no round 1, quanto no round 2, na maioria dos casos, né? Você quer tentar segurar ela o máximo possível. Às vezes, você vai ter que entregar um round, alguma coisa assim, pra manter ela ali na sua mão. Desde que você não fique em uma posição muito desconfortável no jogo. Mas é uma carta que faz muito ponto, tá? Muito, muito boa mesmo. É tipo um ghost, só que mil vezes mais forte. Um carteado, só que mil vezes mais forte. A gente vem de Corate. E aqui você pode perceber que tem várias cartas desse range de 10 a 8 de custo de provisão. Então, é uma lista que vem com muitas cartas bronze e cartas douradas muito fortes, né? É bem voltado pra remoção. Por isso que é mid-range, né? A gente tem cartas que pontuam muito e muito rápido, mas tem muita remoção. Então, a gente vem com Corate. Doidão de Unidade de Ortecato. Ávila, que faz surgir um efeito de fuleira. Maral, que pode ser trocado, se você quiser. Mas eu gosto dessa carta. Ela comba bem com o restante do Poison que tem no nosso baralho. O Maral, pra quem não sabe, é uma carta que tem a habilidade de mobilização de Poison. Ou seja, quando você joga, ela dá um Poison na Unidade Inmiga. E a Ordem, corpo a corpo dela, também dá um Poison na Unidade Inmiga. Ou seja, o próprio Maral, por si só, é capaz, em dois turnos, de remover a Unidade. A gente vem com o Rainbow, porque a gente vai estar utilizando vários soldados. Ele é uma carta extremamente sólida. Vai fazer os seus 12 pontos aí, 11, 12 pontos, geralmente. Briefions, sem segredo, né? Com o Formante da Duquesa e Emissário. Então, as duas cartas que você pode puxar. Geralmente, você vai pra um Emissário, se você quer pontuação sólida, né? Fazer os seus 6 pontos. E se você quiser pegar alguma coisa do oponente que for útil, ali, que você percebe, que pode ser bem favorável pra você naquele momento, aí você pega a Informante da Duquesa. Uma outra carta que o pessoal não tá acostumado a oivar, olha os malignos. Esse bruxo muito poderoso, tá? Ele tem o potencial de fazer muito ponto. Ele é 4 de base de força. A mobilização dele, original, vamos dizer assim, normal dele, ele troca o poder dele com o de uma unidade inimiga. Ou seja, se você tiver um inimigo ali com 12 pontos e você entra com o iVar de 4, o inimigo vai ficar com 4 e você com 12. Ou seja, um Reverse Sweep, vamos dizer assim, uma virada de poder ali, de 16 pontos, né? Porque são os 8 que o cara tá perdendo e os 8 que você tá ganhando. É uma carta que faz muito, muito ponto. O que acontece é que no Adrenalina 2, ou seja, quando a rodada tá chegando mais pro fim, essa habilidade é substituída por causar 4 de dano. Que em alguns casos pode até ser melhor, tá? Então em alguns casos você vai querer segurar ele se você não tiver algo. Na maioria dos casos, você quer dar essa mobilização antes. Aqui a gente tem Invocação da Iva, então você tem o Regra. Cabe no Padão, coloca uma unidade inimiga no topo do seu baralho, ou seja, você tira do tabuleiro e vai pro topo do seu baralho. Cuecas, que invade o seu tabuleiro aleatoriamente, né? É uma carta que você não quer ter na mão. Diferente do Majicida e do Afan, que você gostaria, sim, de ter na mão, o Cuecas você não quer. Alguns Majicidas e Afans você até quer que eles fiquem na sua mão. Você não moliga, tá? Você não moliga pra estar na sua mão, pra quando você utilizar a habilidade de líder, você ter certeza que vai já colocar eles em campo. Mas o Cuecas não. O Cuecas você quer que tenha junto sem baralho. Até porque o Cuecas funciona de uma forma muito interessante que não está escrito, mas já foram explicar aí os desencontradores da CD. Ele tem maior probabilidade de entrar em campo de batalha conforme o round está chegando no fim. Então, assim, tem baixa probabilidade de entrar na primeira carta, um pouquinho maior de entrar na segunda, um pouquinho maior de entrar na terceira, até chegar na última, onde ele é garantido de entrar. Então é uma carta bem bacana, bem forte, que está aí pra fazer uma filtragem de baralho. A Queda Invernal é outra carta muito forte, que comba muito bem com a sua habilidade de líder, certo? É uma carta que compra duas cartas em baralho e a duas de volta. Pode ser boa pra filtrar o que você quer ter na mão que você não quer. E também, além disso, sempre que você compra uma carta, ela reforça assim em dois. Então ela vai entrar com umas seis pontos, mais as três compras na habilidade de líder, ela dá pra fazer doze pontos e filtrar aí, trocar as coisas e tudo mais. Temos o Afan, né? Que quando é movido pro topo do baralho, ele entra em campo. Copeiro padrão. A gente vai ter Nilfgaard Cavaleiro, que é uma carta que a gente não via de certo tempo, mas que tá muito forte, né? Ela é uma oito de base de força assim, que com a supervisão. Sólida, assim, você joga em campo, ela faz os oito. Só que ela tem uma mobilização negativa, ela vai reforçar a humanidade inimiga em dois. Se você jogar ela como primeira carta, ela não vai ter essa mobilização, ela vai valer oito. E se você jogar em uma carta que vai tomar dano depois, ou poison, ela vai valer os oito. Então é uma carta bem forte. Cavalaria Alba pra bloquear a humanidade inimiga. Pode ser utilizado de um papão, informante. A diplomacia que cria uma carta aleatória de proponente, da facção do oponente, né? E tartaruga. Sargento Nauz, o Capitão do Império. Mas... Sem muito segredo, né? A ideia é você tentar... Se você conseguir ganhar round 1 legal, mas, geralmente, você vai gastando suas cartas mais fracas, ali, meio que entregando a round 1. Contestando, ali, com o oponente. Não entregando fácil, mas você, geralmente, não vai ganhar a primeira rodada justamente por conta da Darylis, né? Você vai ficar meio preso, ali, na quantidade de cartas. Então, o lance é você tentar jogar round 2 a round 3, gastando aí seus contos, né? As bronzes podem fazer bastante puto também, não se enganem. Mas, em geral, você tem controle muito forte, tá? E é isso, então. Vamos ali pra umas partidinhas pra mostrar na prática como esse deck funciona. Bom, então vamos lá pra nossa partida. A gente vai ter feito um deck de monsters. Um aparelho de controle. Isso pode ser bem interessante. A gente começou com uma mão ok. Pode colocar isso. Nossa, tá. É. Tinha que ser muito bom. Pior que de todos os guacas era o que a gente não queria, né? De todas as possibilidades de... Cara, não me vejo... ganhando esse round de março, né? Tem que começar a conseguir aqui. Não dá. Mas não tem problema. Essa carta é muito forte, né? Nós temos um outro, Taskmaster. Vamos regressar. Vamos regressar. Vamos regressar. Vamos regressar. Tá, ou é isso daqui. Pode ser bom. Porque vai dar uma alterada no... No preceito de fileira. Resistência é futa. Resistência é inesperada. Pronto. Depressos do Entário. O que é que vai dar uma alterada no... Eu tenho certeza. Ah, segura. Quando os povos voam, não é? Drulof poderia levantar a cursa, mas quem iria amar aquele diabo? Todo mundo tem seus segredos. Todo mundo. Corra, corra, você não vai ficar longe. É verdade. A pessoa vai entrar... Será que eu só passo aqui? Deixa eu fazer dois pontos. Deixa eu fazer oito, 22... É, ganha hoje não, ganha as placas, me recomenda agora. Só se entrar o Andarilhas eu ganho. Ah, os 2.24 a 30 terei que fazer certo. Dá pra manter, eu só troco cuecas e troco a missa ali. Cara, não é possível, tem coisas muito boas aqui. Tem coisas muito, muito boas aqui. Então, vamos destruir isso. Ahn, ta. Estou tentando que a gente tenha alguma coisa. E ele vai jogando. Ahn, ta. Seus souls irão propelar essa luta. Sua graça não será feliz. Que droga. Seu, verdadeiro, quem fez o seu? Como eu sou! Penginval! Nossa, então... Ué, porque que eu não tinha visto que estava andando a carta não com ele? Que distração. O que que eu tenho era um preço de tintório aqui? Pior que deu sorte ainda. Poderia ter caído na cadeira de trás. Ainda resolvi em uma carta, isso daqui não. Ainda faço um, vai em mão de bastante pão. Ainda não. Ainda não. A verdade é um pedaço de nós. Em poucas cartas, não. Tá, eu vou usar primeiro o Coupeiro. Vamo lá. Os Van Morlehem tem... particular taste. Vou tomar mais quatro. Vamos pra vinte e um. Fazer quinze pontos. Se é a paz que você deseja... Prepare-se para a guerra. Não tem nada pior do que eu diga no baile. Ahn, o que a gente pode colocar no topo do barato da primeira vez? Bom, a gente pode jogar só a tartaruga, mas... Só a tartaruga perde 2 pontos do... Ah, a gente não perde isso também O próximo pode ser que a gente perca, mas esse daqui não Nossa, mas que insuportável esse cara, mano, pelo amor de deus, velho Eu não quero colocar isso no topo do meu barato Ele faz mais 4 aqui Pelo menos no Mórvoron eu comprei bem, velho Dava pra ter sido melhor? Dava, mas... A gente vai jogar mais 6 pontos 6 pontos 6 pontos Preciso fazer 6 Vou usar o Raymon porque eu não quero brincar Se a paz dentro vai durar de novo! Pelo menos no Mórvoron! Poderia ter jogado isso daqui antes Não, acho que a gente ficou com uma carta de... de Cardo Ventress Pelo menos no Mórvoron! Pelo menos no Mórvoron! Eu acho que ele banei Que carta que não foi Foi um... alvo mesmo? Estranha a jogada, né? Bem estranha, enfim Esse varo é pelo menos 8, né? Isso aqui é a minha Open Ahn... O que é que... Cara, eu queria muito que eu não fosse pro Turpo Mas tá difícil, velho Tá, deixa assim mesmo Ahn... Esse é o Dermalina 2, né? Eu devo entrar com o Geado ou alguma coisa assim Nossa, não Ahn... Peraí 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 Ah, tudo bem, tá Já não tem mais o Adrenalina Eu posso causar os 4 de dano Hum... tá Ele pode ter o Oswell Ele pode ter o Oswell Se ele tiver Oswell E eu jogar isso daqui pro topo do barulho dele não vai ser uma boa Aí é melhor dar invocação Ou da Last Say Tá É hora O que é o melhor amigo que é um cachorro? Sem dúvida! Ela estava com medo deles de arras, né? Deu ter um lado diferente. Não tinha necessidade dele. Eu acho que esse deck deve rodar. Tá bom, foi bom. Acho que deu pra mostrar bem o deck. Jogamos contra o Heisenberg. E... não deu muita sorte na compra, mas vamos ver se na próxima partida a gente dá um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, então vamos lá pra mais uma partida. A gente vai estar enfrentando o deck de Skellig. Isso vai ser bem legal. Abra-lhe, você lindos! Você vai dormir quando você está morto. Eu acho que já vi. Coisa que atrapalhasse muito o nosso round 1, entendeu? Não sei. Instintivamente só. Meu general não trocar. Vamos ver. O que ele faz de open? Nossa, deck de crack. Crash. T. Mulh, deixa comigo! Eu acho que eu tenho um avião na terra. Eu vou morrer da terra! O que ele faz de novo? É assim que eu posso ver. Vamos entrar aqui! O que ele está indo a jogar? Oi, ele está indo ao meio. Ah... Eu estou morrendo na terra! É isso! Eu não estou morrendo a passar... Qual que era esse crack? Esse crack ancrate vai fazer bastante pontos pra mim Não é ruim de... Tá causando dano, né? Vamos para isso daqui Ignora praticamente Desculpe-me, covarde? No meu trade, eu sou um grande artista É hora de baitar, né? Vamos ver se ele tem como renovar Talvez ele tenha como renovar Seria melhor essa vez se a gente tivesse um preso do Império pra garantir Uma real, mas acho que... Ah, ele tem o mirro, é legal que tá pra batalha Parece que ele fica com uma galera da Trout Interessante Interessante Vamos nos segurando, então, por enquanto Vamos ver Pior que eu não posso usar... O que é isso? O que é isso? Eu tenho como garantir o ruim desse deck que a gente não consegue garantir o... Ah nossa, pra ver ele tinha englobido O que é fácil? Conseguimos tirar uma remoção dele, tá bom E fez a melee gastar um combo, uma sinergia interessante, que é o crack com o... A gente não podia jogar mais por causa da andarilha A gente não podia jogar mais por causa da andarilha É o crack Opeiro... putz cara Eu cheguei no ponto de trocar o crack, será? Não Mas seria da pra seco É, ideal mesmo Tá ótimo Acho que gostaria de fazer uma, se eu queira dizer com essa doença A gente pode comprar o outro Pode me ligar Não é ideal, mas tá tudo certo Tá, a gente tá com as três cartas que a gente quer trocar aqui, né Que são os dois Majicidas e o Atan Essa Diplomacia Dá pra trocar Eu não vou trocar o Raymon Por enquanto Porque... Porque... A gente... A gente tá com saudade Quando realizar as trocas e tal A nossa opening aqui Poderia ser Bravance Ou... Queda Invernal É que eu venho da Queda Invernal É que eu perco os pontos do Majicidas Minha loja é a Coimbra Imperial Não tem um cara de pique Desculpa que eu não tenho A gente joga ela e olha... Agora sim, eu vi vantagem Mas acho que a gente não vai conseguir remover de qualquer jeito Vamos jogar ela Imagina se você for o União A gente vai jogar ela 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 Por o significado do sacrifício Não tem nada pior que aconteceu Ah, eu trolei Para o Grande Son Eu preparo uma bebida Eu vou jogar uma bebida Que o ideal seria esperar chegar em 7 Eu não tinha percebido que ele ficava muito Não tinha reparado Ó, o Raymon a gente comprou 2x Não tem problema Ahn... Vamos dar Raymon aqui Vlog Nossa, mas esse deck faz ruim É que o lance é que você ganha Giva Round 1 Ele teria que ter... Ele teria que ter gasto menos Round 1 Ganho e me sangrando Round 2 Provavelmente Eu acho que a parada é que a pessoa não sabe jogar muito contra Pode vir alguma coisa pior depois Então eu vou segurar um pouco Ah, ele pode ter um Javardo dos Mares 10 vezes 5 de dano 6 de sangue e... Ahn... Ahn... Eu dou bloc? Vou dar bloc Vou dar bloc Tá valendo muito esse bloc Vamos ver se ele joga mais alguma coisa atrás Vamos lá Vamos lá Vela Defesa de filho dele Ahn... O Neuro? Vamos ver o que ele vai puxar É, eu posso guardar o Ivar pra usar qualquer coisa Uh, tá Tá bom Porque o problema é que se vier alguma coisa com vela aqui Eu não removo Então eu deveria ter purificado E ter dado Karate Na outra carta Seria a jogada mais... Mas essa aqui não foi ruim não Pra esse contexto talvez seja até melhor Em geral só pelo menos Ah, mas não impede poison Ah, eu posso dar bloc Não espero mesmo É, eu quero ver Espera para dar bloc Ahn É, essa daqui eu dei um pouco mais de sorte na compra também Não comprei bem Só... É Não, não comprei Não ficou nada no baralho que eu quisesse... ... na mano Ahh... Ele usou Ele tinha que ter segurado mesmo a rodada Ele não estava sabendo jogar contra a gente Mesmo Se ele segurasse mesmo Se ele segurasse mesmo – eu quero passar a luz Praticamente Os dwarves foram corretos! Não tem lugar mais seguro que o chão da montanha! Cara, eu na real vou fazer isso daqui Vou pegar nevoa pra pelo menos causar o dano Pelo menos aplicar Ah não, deveria ter... É que 7 por 8 não valia... Não, se eu tivesse entrado naquele momento ele valia 7, agora ele vale 8 Acerta aqui Diga-nos tudo que você tem! Ah, eu vou bater nele, né? Eu acho que você está forte. É você e eu que descobrimos Ainda jogou Ai, Jesus, eu não devia ter... Nossa, cara... Tá bom Estou se sentindo um pouco fechoso É o que eu falei, eu deveria ter dado o topeiro Com purificar no Defensor E eu teria coragem pra tirar o... Argarve dele, né? Mas tudo bem, a gente ganhou, né? Só dizendo o que teria sido o melhor Quer dizer, a gente possivelmente ganhou, né? Não sei se a gente vai ganhar Não sei se a gente vai ganhar Nossa... Não podia ter sido isso Tão greedy Tão greedy Tão greedy Não podia não Por 3 pontos ele perdeu muito mais, tá ligado? Mas a gente tinha que ter pensado nisso Isso é bom A diferença foi grande Então é isso, rapaziada Ganhamos mais uma Acho que dá pra mostrar legal o baralho Tem que ficar atento, né? Com essas várias possibilidades Ele não é um deck tão simples assim de jogar Mas é um deck muito forte, né? Tá ridiculamente forte nesse patch Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço pra vocês E até a próxima Fui!